Boa noite! Entrando no ar mais um Cristo na Vida Kids e Teens! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longaminidade, perenilidade, bondade e fidelidade Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longaminidade, perenilidade, bondade e fidelidade Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longaminidade, perenilidade, bondade e fidelidade Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longaminidade, perenilidade, bondade e fidelidade Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Estamos memorizando em casa Oseias 10-12 Semerai para vós a injustiça Seifai segundo a misericórdia Lavrai o campo das lavouras Porque é? Porque é tempo de buscar o Senhor Até que venha E chova A justiça Sobre? Sobre vós Tchau Isaias Isaias Selenias Lá Mentações Sequiel e Daniel Oseias Profetas menores Vai Profetas menores Oseias Soel Amós Obadias Jô Zonas Miqueias Miqueias Naum Abacuque So Sofonia Aseu Sacaria E Maraquias Isaias Jeremias Lá Lamentações Ezequiel E Daniel São os pró Profetas maiores Joel 2 27 Então Vós sabereis que eu estou no meio de Israel E que eu sou o Senhor vosso Deus E que não há outro E o meu povo nunca mais será vergonhado Oséias 14 9 Quem é saiba para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que a saiba? Pois os caminhos do Senhor são retos e os justos andaram neles, mas os transgressores neles cairão Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andaram neles, mas os transgressores neles cairão Oséias 14 9 E rasgai o vosso coração Joel 6 Joel 2 3 3 Rai o vosso coração Joel 2 2 3 3 Ouvir A palavra do xéia Ozeias 4 1 2 3 3 4 2 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 10 12 15 15 16 Para sempre, ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou, o Senhor, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou, o Senhor. Momento Missionário Olá, crianças, tudo bem? No nosso Momento Missionário de hoje, nós vamos continuar aprendendo como nós podemos amar e abençoar o povo de Israel. E hoje a tia trouxe um convidado muito especial. Mas vamos relembrar, no nosso último encontro, nós vimos quatro motivos porque nós devemos amar e abençoar o povo de Israel. O primeiro motivo é porque o povo de Israel é um povo especial para Deus. O segundo motivo é porque Jesus Cristo, o Messias de Israel, o nosso Salvador, ele veio de Israel, ele era judeu. O terceiro motivo é que nós somos abençoados a promessas de bênçãos para aqueles que oram e que amam e que abençoam a Israel. E o quarto motivo é que aqueles que desejam mal, que amaldiçoam ou que fazem mal para Israel serão punidos pelo próprio Deus. E antes de eu trazer o nosso convidado, eu gostaria de lembrar vocês, gostaria muito da participação de vocês nesse momento. Então fala com o papai, fala com a mamãe para fazer um vídeo curtinho de você, ou você sozinho, ou com seu irmão, ou com sua irmã, ou a família toda junta. Vocês podem gravar um vídeo memorizando um dos versículos que nós aprendemos no último encontro. Vocês podem gravar um vídeo louvando ao Senhor com um dos cânticos que a tia Mônica ensina nos encontros dos amigos de Israel. Ou vocês podem também gravar um vídeo orando por Israel, certo? E eu gostaria que vocês passassem, pedissem para o papai ou para a mamãe, passar para a tia, esse vídeo até o dia 3 de abril, tá certo? Até este final de semana, para que a gente possa coletar e preparar um tempo muito especial. Bem, o convidado que a tia trouxe hoje é um convidado muito especial. Foi com ele que eu aprendi a amar e abençoar Israel. É o pastor José Nogueira, pastor da nossa igreja, da Igreja Batista Fundamentalista Trista é Vida. E vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Shalom Alehem, quer dizer, Pai seja convosco. Foi assim que Jesus geralmente cumprimentava os seus discípulos. Shalom Alehem, Pai seja com vocês. Assim também eu cumprimento vocês, que estão estudando também sobre Israel e as bênçãos que Deus prometeu, tanto a Israel, como também àqueles que abençoassem Israel. E eu quero citar um texto da Bíblia, é o Salmo 122, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz. Paz em hebraico é shalom. E shalom, que é traduzido por paz, aqui no Salmo 122, 6, é muito mais do que paz. Shalom, em hebraico, é tudo aquilo que é de bom. Shalom é saúde. Shalom é segurança. Shalom é ter paz com as pessoas. Shalom é as coisas darem certo na vida. Shalom é a pessoa ter futuro. Shalom é bênção para a família. Então, quando a Bíblia diz, orai pela paz, pelo shalom de Jerusalém, é que nós estamos orando por tudo que for de bom na vida de Israel, inclusive a fé no Senhor, porque é o que começa e que é o mais importante. Mas Deus, ao mesmo tempo que manda que nós oremos pela paz de Israel, pela paz do povo de Deus, pelo shalom, orar por tudo que for bom para eles, ele diz na sequência do Salmo 122, 6, ele diz, prosperarão aqueles que te amam. E essa palavra aqui, quando a gente vai no hebraico, diz, terão shalom aqueles que amam a Israel. Ao mesmo tempo que nós oramos pelo shalom do povo de Israel, tudo que for de bom para os judeus, Deus diz, eu darei o meu shalom para vocês também. O que é shalom? Tudo que for bom. Saúde. Proteção para nossa família. A gente ter segurança na vida, proteção de Deus, a gente ter futuro, estudos, trabalho, harmonia, paz dentro de casa, sem vícios, sem perturbações, sem acidentes. Deus diz isso. Então, quando o povo de Deus está ligado com a promessa de Deus, com essa ordem de Deus de abençoar Israel, nós é que estamos sendo abençoados. Você, quando está estudando sobre Israel, estudando sobre as promessas de Deus, você está também dentro dessa bênção do Senhor. Grande paz, grande shalom para todos vocês. Em nome de Yeshua Hamashia. Jesus Cristo. Amém. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmos 122, versículos 6 a 9. Salmos 122, versículos 6 a 9. Salmos 122, versículos 7 a 9. Eu já estou dentro, você onde está? Boa noite, crianças. Hoje nós vamos aprender uma das histórias mais lindas da Bíblia. Certo? Mas primeiro vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê a capacidade, nos dê entendimento para colocar essa mensagem no coração. Certo? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado Senhor mais uma vez por estar aqui. Mesmo que de longe, mas está levando a palavra para essas crianças, ó Pai. Que elas venham a frutificar, Senhor. E que nenhuma palavra tua, Senhor, volta vazia. E que desde pequenos, Senhor, eles possam ser teus servos e possam crer em ti, ó Pai. Senhor Deus, abençoa também toda a nossa igreja, todos os nossos professores, os nossos pastores. Nos dá saúde, Senhor. E nos proteja de todo o mal, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu te agradeço e te oro. Amém. Crianças, a historinha que eu vou trazer hoje, ela conta de há muito, muito tempo atrás. O povo hebreu, o povo israelita, eles estavam sendo escravizados lá no Egito. Aí, mas Deus tinha uma promessa para eles e eles viviam crendo nessa promessa. Naquele tempo, existia um menino, o nome dele era Josué. Ele era uma criança israelita. E como eu já disse, o povo todo, eles viviam lá cativo, certo? Sobre as ordens de Faraó. Ele morava com a sua família como escravo. Todo Israel esperava a libertação vinda do Senhor. Ele sentava na calçada, esperando o pai dele voltar. Mas quando ele via que o pai estava cansado, sabia que de novo ele não ia brincar com ele. Mas ele se consolava com o seu cordeirinho, Lambi, um grande amigo dele. Chegando a noite, o pai disse à família, Fiquei sabendo que Moisés vai falar com o Faraó. E vai pedir para o Faraó deixar Israel e adorar a Deus. Toda a família recebeu a notícia com medo. Pois sabia que Faraó era terrível. E temiam mais uma vez não os libertar. Depois dessa conversa, enquanto Josué ajudava sua mãe com a louça, começou a pensar no que esperaria por ele, dali há algum tempo. Josué era o primogênito da família, o primeiro filho. Logo, deveria trabalhar duro como escravo igual o seu pai. Passando alguns dias, Moisés convocou os homens israelitas e disse que seria a noite da libertação. E que todas as famílias deviam seguir as instruções que Deus dera. Os homens ficaram muito felizes e se dispuseram a obedecer a palavra de Deus. De noitinha, Josué viu seu pai com um certo nervosismo. E ainda por cima, com uma faca na mão. E ele decidiu segui-lo. E para sua surpresa, viu que seu pai estava indo até o curral pegar lambe, seu cordeirinho. Josué deu um grito de desespero. Não, papai, esse é o meu cordeirinho. Meu amigo, o que o senhor vai fazer? Meu filho, disse o pai, esse é o melhor cordeirinho que nós temos para ser oferecido em sacrifício. Ele não tem nenhum defeito e deve ser este. Sinto muito, meu filho. Por que, papai? Por que o senhor fez isso? Meu filho, o cordeirinho morreu para salvar a sua vida e a nossa. Josué não estava entendendo nada. Então, o pai pegou o sangue do cordeirinho e passou no umbral da porta. A morte passará hoje, esta noite, pelas casas do Egito. Mas não entrará onde estiver passado o sangue do cordeiro. Cada pai de família israelita fez a mesma coisa naquela noite e todos comeram a Páscoa, o cordeirinho sacrificado. Todos estavam vestidos e preparados para sair de viagem. Enquanto isso, a família orava ao senhor e Josué pensava em tudo o que tinha ocorrido. Lambe, você foi morto por mim? Será que seu sangue vai me salvar de verdade? Vai me trazer a liberdade? Mas, à meia-noite, do jeito que Deus tinha falado a seu servo Moisés, a morte passou por todas as casas do Egito e matou todos os primogênitos do Egito, pessoas e animais. Em toda casa, podia-se ver choros e prantos dos egípcios. Por que nossos deuses não impediram? Falavam eles. Mas entre o povo de Israel era diferente. Deus tinha guardado em paz e dado muita alegria a eles. O sangue do cordeiro na porta tinha salvado todos os primogênitos e eles estavam muito agradecidos a Deus. Desesperado, Faraó chamou a Moisés e decidiu deixar o povo ir adorar a Deus e servir ao seu Deus. Os egípcios ficaram com tanto medo e deram a liberdade a todos que eram escravos. Agora eles eram livres e tudo o que tinha acontecido, como Deus tinha falado. Josué e todo o povo entenderam que graças à morte do cordeiro eles tinham sido salvos e livres da opressão do Egito e do jugo do Faraó. Essa foi a primeira Páscoa. Josué nunca esqueceu que a morte do cordeiro lhe deu vida. E aí, gente? E hoje, quem é a nossa Páscoa? Quem é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo? Agora, como eu contei aqui, a primeira Páscoa começou há muito tempo atrás, quando o povo de Deus estava lá sendo escravizado no Egito. Da mesma maneira que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, hoje a nossa Páscoa também Deus enviou o seu cordeiro para nos libertar do pecado. Assim como diz em João 1,29 Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós éramos escravos do pecado. E Deus mandou o seu Filho para nos libertar do pecado. O A que está aqui representado, ele fala do amor de Deus. Quando Deus libertou o povo do Egito através de seus grandes milagres, o Senhor estava mostrando ao povo hebreu seu grande amor e mostrou também a fidelidade dele em cumprir a aliança feita. Hoje em dia, do mesmo jeito, Deus mostra seu grande amor com a gente. A maior prova de amor, qual foi? Está lá em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os primogênitos do Egito, naquela noite que o anjo da morte passou, todos foram levados à sepultura. E todos nós aqui também estamos destinados à morte. Mas como já foi dito, Jesus morreu e foi à sepultura em nosso lugar. A letrinha C que está aqui representada, ela mostra um cordeiro. E isso prova que assim como aquele cordeiro foi morto lá no Egito, que o povo colocou o sangue dele nas portas, representa Jesus, como está escrito em 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ó aqui está representando a obediência. Aquele povo que estava lá no Egito, eles obedeceram a voz de Moisés. Quando Moisés falou que eles deveriam passar o sangue na porta, eles fizerem obediência a Deus. Então, nós devemos obedecer e não endurecer o nosso coração como fez o faraó. O ar é o anjo. O anjo que apareceu naquele dia, anunciando a morte, onde todos os filhos da desobediência e do coração duro foram mortos pelo anjo da morte. Jesus, ele também foi morto e foi levado à sepultura. As mulheres foram lá preparar o corpo do Senhor. Chegando lá, elas viram um anjo. E esse anjo avisou que Jesus não estava mais ali. Ele tinha ressuscitado. Jesus venceu a morte. Jesus vive. Ele ressuscitou. E convida você a ter uma vida eterna. Jesus veio para que nós tenhamos vida. A letrinha E, ela vai nos dizer aqui das experiências. Nós devemos ter experiências com Deus. Jesus não quer que a gente viva a palavra dele só de ouvir. Ele quer que, assim como o povo hebreu, nós tenhamos experiências com ele. O ar, aqui, ele vai dizer que Jesus nos quer alegres. Alegres porque ele vive. Ele não nos quer ver tristes sofrendo. Porque o Espírito Santo, ele abrita em nós. E ele nos dá alegria. Correntes foram quebradas. Através do sacrifício de Jesus na cruz. Porque, como Jesus, nós somos livres. E foi por isso que Jesus morreu na cruz. E foi sepultado. Mas ele ressuscitou. E subiu aos céus. E foi nos preparar um lugar para cada um de nós. Assim como o povo estava peregrinando para chegar na terra prometida, nós estamos peregrinando aqui para chegar no céu e ficar juntinho deles. Mas para isso é necessário você crer no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou. E o sacrifício que ele fez foi por amor para lhe dar a vida eterna. Então, crianças, essa é a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. É a Páscoa real. Espero, crianças, que vocês tenham entendido o sentido da Páscoa. Certo? E que todos nós devemos agora comemorar a morte e a vida de Jesus. porque o sacrifício que ele fez lá na cruz ele derramou o seu sangue por nós para que nós tenhamos uma vida eterna, uma vida de alegria. E ele nos prometeu que ele vai voltar. E nós devemos obedecê-los e crer na sua palavra que ele vai vir nos buscar para morar com ele. O que você faz? O que você diz? Deus todo escuta, tudo vê, 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 sim. Deus todo vê, escuta o Senhor tudo o que faz é Deus a ser. O que você faz o que você diz? Deus todo escuta, tudo vê, vê, sim. Deus todo vê, escuta o Senhor tudo o que faz é Deus a ser. E eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi ótimo. Que Deus possa estar abençoando o restante da semana de vocês. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho